Eu brincava na escola, no intervalo de uma escola japonesa que eu estudava em São Bernardo e lá entre os meus amigos tinha um que jogava muito bem tênis de mesa e como eu só perdia, só perdia, aquele negócio de família, você perde o ponto tem que ir lá pro final da fila eu fiquei cansado, comecei a ficar cansado de perder eu falei com ele, onde você treina, onde é que você dá esse saque e tal eu falei, vamos lá no clube comigo aí quando eu abri essa porta do salão, na época eram os melhores do Brasil treinando lá, vendo eles dando aquelas cortadas, saque com efeito e tal e foi pra mim como se fosse a paixão à primeira vista pelo esporte eu lá atrás, desde quando comecei a jogar tênis de mesa com 8 anos praticamente, com 10, 12 eu já sabia o que queria ser jogador de seleção brasileira e participar desses torneios mais importantes tudo bem que naquela época o tênis de mesa ainda não estava nos Jogos Olímpicos tinha acabado de entrar nos Jogos Panamericanos assim que foi na primeira edição dos Jogos Panamericanos, eu gostei gostei, é lógico né, eu falei, não vai ser só o primeiro não eu continuei treinando, eu sempre coloquei na cabeça sempre que acabava uma edição de Jogos Panamericanos ou Jogos Olímpicos eu já estava visando o próximo não estava esperando, ah, acho que agora eu vou ver se vai dar pra ir pro próximo não, eu coloquei na minha cabeça que eu ia pro próximo é por isso que eu consegui, em 7 edições Panamericanas, seguir os entre 6 Olimpíadas e é isso que eu sempre falo pra garotada então é o resultado de todo esse trabalho eu tive dificuldade nas Olimpíadas de Pequim porque um ano antes eu fraturei o tornozelo mas mesmo assim eu coloquei na minha cabeça que eu ia me recuperar o mais rápido possível pra poder estar lá em Pequim na verdade pra mim, das 6 edições que eu participei, eu sempre falo que eu gostei de todas sabe, lógico que em Atlanta, onde eu tive uma oportunidade de lutar por um lugar mais perto até mais próximo que uma medalha vencendo adversários que eram favoritos a essas medalhas foi o mais significativo mas eu sempre fui com a cabeça pra sempre fazer o meu melhor então todas as recordações que eu tenho em Jogos Olímpicos sempre são muito boas eu gostava muito do Zico que era o grande craque da década de 80 ali então eu seguia o caminho dele porque ele é um cara muito batalhador também mas eu nunca tive, dentro do Tenente de Mesa eu nunca tive nenhum ídolo eu gostei de vários jogadores mas hoje o meu ídolo é o Marcos do Palmeiras não só porque ele foi dentro de campo, mas fora dele das contusões que ele teve, aquela superação que ele teve que passar pra poder voltar são histórias desses atletas que me fortalecem muito também Com certeza, se não fosse o apoio total dos meus pais eu não estaria aqui hoje falando aqui eles, desde o começo, iam comigo nos campeonatos mas o meu pai minha mãe também ia de vez em quando mas aí quando eu comecei a ficar um pouquinho mais experiente eu via que minha mãe ficava muito nervosa nos Jogos e me atrapalhava, né? eu falava, mãe, você fica em casa meu pai pode ir, mas você pode ficar em casa, né? porque senão você vai me atrapalhar mas ela continuou torcendo, lógico, apoiando bastante mas realmente se não fosse esse apoio deles porque era difícil, imagina naquela época onde o Tenente de Mesa não era nem 10% do que é divulgado hoje eu falei que eu queria ser mesa tenista depois que terminasse o ensino médio acho que nenhum pai hoje teria essa coragem de fazer isso eu com 12 anos eles tiveram, apoiaram e infelizmente deu tudo certo a minha relação é assim, como se fôssemos irmãos eu treinava em São Bernardo e ele treinava em São Paulo ele foi convidado pelo meu técnico para ir treinar em São Paulo, em São Bernardo acho que isso foi em 1980, mais ou menos ele era 4 anos mais velho que eu então desde que ele entrou no clube ele foi muito parceiro de todos ajudou bastante naquela época, por exemplo para você conseguir material esportivo era muito difícil de tênis de mesa raquete, bolinha, borracha e muitas vezes eu peguei as borrachas dele usadas para eu poder treinar ele dava para mim raquete também então a gente foi crescendo junto a gente participou pela seleção 10 anos juntos fomos 3 vezes campeão de duplas sabe, então eu aprendi muito com ele infelizmente em 96, 3 semanas antes ele sofreu um acidente e por isso que eu falo desde então eu sei que ele está junto com a gente aí batalhando pelo esporte eu claro, ficava triste na era ficava muito bravo mas eu sabia que estava faltando alguma coisa então eu lutava para chegar e no próximo campeonato não faltar isso teve um em 91, em 90 se eu não me engano eu estava meio acomodado como todo atleta novo assim, sabe fiquei meio acomodado comecei a perder vários campeonatos seguidos aí um dia eu cheguei em casa perdi o campeonato cheguei em casa peguei o carro e falei pai, eu vou sair com meus amigos aí ele ficou meio bravo meio não, muito bravo quando eu voltei ele falou já que você não está mais ligando muito para resultar essas coisas então eu vou fazer assim ele era agricultor e de manhã você vai trabalhar comigo e à tarde você vai treinar tudo bem, eu vou lá fico do lado dele mas não ele me fez ir lá trabalhar ali na roça mesmo pegar a inchada cortar as verduras para encaixotar e tal para servir de lição então para mim isso foi importante também de ter que colocar na minha cabeça que eu tinha que seguir aquele meu objetivo de novo isso realmente se não fosse de novo aquela bronca dele eu teria parado há muito tempo eu fui assim criado na cultura japonesa então a disciplina foi muito importante para mim a paciência também apesar de quando eu era pequeno eu era meio espuleta era meio muitas vezes um pouco folgado também morcegava algumas coisas aí o técnico me dava bronca me passava castigo então eu tive que fazer várias coisas assim para eu poder entrar na linha então para mim essa parte da disciplina da paciência realmente foi o que deu certo e para mim o que eu vejo hoje é isso hoje muitos atletas até parece que eles têm vergonha de falar que tomaram bronca de alguém mas para mim não essas broncas que eu levei que eu aprendi muito então e se eu não tivesse essa cabeça forte essa paciência para aguentar e seguir lutando pelos meus objetivos eu não estaria aqui para mim já é uma festa já é uma emoção grande quando a gente recebe o material em casa que a gente vai usar nas olimpíadas mas quando você está se preparando para entrar no estádio para entrar na abertura realmente é emocionante quando você entra principalmente você vê aquele monte de torcedores dos países na China foi excepcional na China foi maravilhoso então realmente isso marca bastante eu estava um dia não sei qual não sei se foi Atenas almoçando chegou o pessoal do tênis e veio junto o Federer por isso que eu não sei se em 2004 que ele foi jogar mas de repente ele está lá do nosso lado eu falo cumprimentando falando oi e tal então é legal eu era muito fã aliás sou muito fã do Kobe Bryant do basquete eu sempre torci para o Lakers e eu tive a oportunidade de tirar uma foto com ele logo que eu cheguei depois da janta acho que ele estava ali perto do nosso alojamento eu aproveitei para tirar foto e o bom eu fui o último a tirar foto com ele ele estava de pé tirando foto de todo mundo de repente ele sentou eu falei a última foto aí o cara o segurança falou a última foto aí eu consegui tirar essa foto o Yao Ming o cara ele sentado era mais alto que eu parece então 2 metros e 20 e tantos centímetros você vê esse pessoal e do outro lado você vê aquelas ginastas de 1 metro e meio 1 metro e 30 são as melhores do mundo isso é muito legal tudo o que eu ganho hoje o carinho que eu recebo o pessoal me parabenizando me agradecendo por tudo o que eu fiz pelo Brasil isso para mim já é realmente é um grande resultado de todo o trabalho que eu fiz e pode ter certeza que daqui para frente eu vou querer ajudar essas pessoas também a conseguir esse sucesso porque se não fossem essas pessoas eu também não teria conseguido então agora é minha vez de poder passar isso para elas e lá na frente ser lembrado por isso também mas todo o carinho que eu recebi até hoje é de todos do COBE principalmente eu fui porta-bandeira dos Jogos Panamericanos foi uma honra para mim como se fosse um reconhecimento por tudo que eu fiz então isso já vai ficar marcado para mim e espero que fique na cabeça de muitos também Música 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 Música